Música E ainda falando sobre a PEC dos Soldados da Borracha, o sindicato que defende os ex-seringueiros no Acre afirmou que o assunto já virou briga política. O sindicato dos Soldados da Borracha convocou uma reunião para explicar aos associados como está o andamento no Congresso da PEC que concede a eles uma indenização de R$ 25 mil. Esse foi o valor que o governo federal ofereceu diante da reivindicação deles por uma equiparação de benefício ao que é pago aos ex-combatentes. O sindicato aceita os R$ 25 mil, mas discorda da fixação do valor das pensões em R$ 1.500 corrigidos pelo índice da inflação, desindexando do salário mínimo. A PEC, que poderá selar um acordo entre o governo e o sindicato, ainda precisa ser aprovada no Senado, onde o relator é o senador Aníbal Diniz, que tem o aval do sindicato para negociar com o governo. A grande questão é essa, quem falou que os R$ 25 mil está aí, está mentindo, porque na realidade é uma proposta que foi aprovada somente na Câmara. Essa proposta ainda precisa ser votada e aprovada no Senado para posteriormente ela ser sancionada, promulgada pelo presidente do Congresso. Após o sindicato marcar a reunião desta quinta-feira, a deputada Perpetua Almeida também convocou uma reunião com os soldados da Borracha, sem comunicar nada ao sindicato. Nas duas, o público presente foi menor que o esperado. Na Câmara Federal, a deputada Perpetua Almeida foi quem mais lutou pela aprovação da PEC dos soldados da Borracha. Agora, antes da PEC ser aprovada no Senado, Aníbal Diniz também abraçou a causa. Mas a questão dos soldados da Borracha virou uma disputa política entre Perpetua Almeida e Aníbal Diniz. Isso explica duas reuniões distintas acontecendo nesta quinta-feira em Rio Branco, no mesmo horário, para discutir o mesmo assunto, que diz respeito a uma única categoria, os soldados da Borracha. Depois de décadas esperando um reconhecimento do governo pelo esforço empreendido na Amazônia, os soldados da Borracha se veem diante do inacreditável. Uma disputa política atrasando ainda mais o que já passou da hora de acontecer. Mesmo que nós estamos esperando, né, esse sacrifício que nós fizemos, nós fomos convocados para a guerra, desiaram nós para cá. Legenda Adriana Zanotto